Só um pedaço de calçada, sei que é difícil acreditar em Deus Quando não se tem grana, nem a seda, nem a fama Sei que a beleza satisfaz, mas com o tempo se desfaz O que importa é estarmos vivos Sei que a tristeza é alcatraz Mas a história não se faz Sobe flores em momentos brindos Deus acredita em você Haja o que houver, caminhe sempre na fé Deus acredita em você Haja o que houver, caminhe sempre na fé Deus acredita em você Haja o que houver, caminhe sempre na fé Deus acredita em você Haja o que houver, caminhe sempre na fé Deus acredita em você 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 Deus acredita em você